olá ai chato isto é um clássico ok? isto é um clássico também lavo a minha roupa isto é um clássico tu caralho chato caralho o rio não estava tão diferente isto já há quantos anos? chato isto foi há 7 anos olá ai chato calvão, olá homem calvo acho que entrou o Miguel Luz primeiro não foi? já foi o Miguel Luz olha ai olha quem é que entra a seguir eu lembro que estava tão nervoso entrar nisto mano a máquina está mesmo o que é que estás a fazer? o meu pai o que é que estás a fazer? um antegordinho olá ai chato isto é um vídeo de Sin Simi olá ai eu queria vos mostrar um bocadinho mais para a frente que é quando eu entro mano olha como é que eu entro eu entro com muito lag mano é que só pode estar a rezar comigo olá ai olá eu entrar olá ai olá 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 o que você quer? é o que quer? o que quer? o que é isto mano? o que é isto mano? isso é isso é isso é isso é isso é a fa Fuleg mano Olha, olha, olha Estou a ver esta canequinha aqui, chato Aqui Olha aqui a canequinha lendária Mano, já está toda fudida Já está toda partida Esta caneca já tem Já tem um tempinho A verdade é, mas está aqui Um gajo guarda a canequinha Percebem, um gajo não é Ah mano, foda-se, desumilde Não dá a canega para o lixo, caralho Memórias aqui Um som mesmo para ti É isso mesmo Aonde? Um grande estereossauro, não, pois isto Um salve de palmas ao estereossauro Oh mano, isto é tão leve Só para ti, só para mim Só para ti, só para ti Pau, eu disse Pau Borges Ant Ah, ok Eu não tenho nada a ver com uma formiga Só se for uma formiga A rainha, a rainha como amigo Eu me disse que já não sei onde é que ele está Não sei Oh mano, isto é muito lego O Miguel Luz a lagar ali também Fula NPC, mas o Miguel Luz é NPC Meu, vou tentar para o meu Bem-vindo ao 5 para a meia-noite Obrigado Paulo Eu tenho uma distinção Porque há aqui dois estilos diferentes de youtubers Nós odiamos Sim, é bom saber isso É uma realidade Nós temos ali um Temos aqui um gamer E tu és um vlogger Parece que estamos no VB sem vida sem vaca É Não dá direito, tu está um gamer Reparem como ele se veste, como ele fala Há uma direção de NPCs no mesmo lugar Por as palavras de um jovem O que é que vos... Chato, eu estou igual Olhai, eu estou igual, né Carinha está igual Digam lá, carinha está igual Olha, vejam Aqui, tipo Aqui Espera Aqui Foda-se aqui, mano Aqui Aqui Está igual? Carinha de puto Agora tem... Está melhor agora? Ok, pronto Está mais magra Já, agora a minha cara está um bocadinho mais magra. Eu sempre tive a cara bolachuda, chato, ok? Eu sempre tive a cara bolachuda, mano. Ali era um baby, mano. Que era um babyzinho, sem tatuagens, meu negócio está todo arriscado, o homem. A fama. O que a fama faz, mete os famosos todos na droga. Todos drogados, todos tatuados. Pá, eu acho que é mesmo jogar. Eu ia dizer a distância. A distância também, porque sou do lado, lado do norte, não é? Na boa. Mano! A tua cena é... jogos, não é? Sim, sim, sim. Mas tu não jogas apenas, tu não pões só a jogada. Névia. Eu ponho-me lá a falar bosta. É... É basicamente... Quando eu disse bosta, quem é que se riu o Badalto? BOSTA! Eu disse bosta, mas... Às vezes chama boa bosta, às vezes chama má bosta, mas... Mas são bostas que muita gente gosta de ver. Exatamente. E é isso que eu fico a... Chegamos à conclusão que as pessoas gostam de bosta. Gostam de bosta. Era essa a minha conclusão. Mas tu... Tu tens muito humor no que a gente faz. Não... Há muito nonsense. Há muita originalidade. Obrigado. Eu estou a ter... Não podia dizer merda, já. Não podia dizer palavrões. Chato, se eu... Mano, agora... Vou ser sincero, mano. Se eu agora fosse à televisão, eu estava-me a cagar. Mano, eu ia... Eu ia dizer... Foda-se caralho. Ah, não posso dizer. Não posso dizer o quê, mano? Mandas e-me, és meu pai, mano. Só o meu pai é que me pode dizer se eu digo palavrões ou não. Não quer dizer... Ai, mas as regras de televisão... Foda-se as regras de televisão. Percebes, mano? Estou-me a cagar. Estou-me a... Temos de ver isto, acrobata. A sério! Era 5 para a meia-noite. Já, não 5 para a meia-noite. Pode dizer merda. Merda pode dizer. Já, já, já. Não saio de casa, literalmente. Não saio de casa. A fama subiu ao pênis? Ok. Depois volta. Tem que ser. Não, começou com uma... Eu comecei por fazer já... Trabalhar com edições. Já fazer montagens de... Como é que se diz? Dizia-se na altura que era moviemaking. Ok. E então eu comecei por fazer uma... Ninguém quer saber, bro. Ninguém quer saber. Espera aí. Ninguém quer saber... Nessa... Nessa... Obviamente. À espera de me tentar pensar o que é que vai ficar... Eu acho que houve merdas que fizem. A limpar o rabo. O quê? O quê? O quê? O quê? Paf. Sem que tu... Sem que tu saibas. De que forma é que tu gostarias que essa pessoa te encontrasse? Tu tens duas opções. Um. A fazer cocó. Dois. A limpar o rabo. A fazer cocó, bro. A fazer cocó, bro. A fazer cocó, bro. Mano, a fazer cocó não... Eu acho que eu... Espera aí. Há vocês que cagam em pé, mano. Ou limpam-se em pé ao caralho, mano. Eu não sei como, mano. Calma lá. Há aqui uma história também... Para quem caga sentado... Certo? Eu prefiro que... Eu escolhi a cagar, mano. Há quem caga em pé, mano. Há pessoas que cagam em pé, mano. Há pessoas que cagam em pé, mano. O que é que tens a dizer sobre isto? Portanto, estás na casa de banho. Abre a porta. Qual das duas situações é que preferias? Cagar em pé, bro. Júrbi. A fazer cocó. O cocó. Ou então a limpar... O cocó. O cocó do... Parte do teu corpo. Depende. Que é assim que eu estivesse a limpar. Uhum. Depois, se a pessoa entrasse, eu podia lhe atirar a cara. Como defesa, né? Exato, como defesa. Pá, acho que enquanto... Oh, inteligente! O que é que eu podia fazer? Só estava assim. Se não, fui... Logo. Boa. Respondeu bem. Respondeu bem. Nunca pensei nisso. Mano, as pessoas... Mano, foi tão fodido que as pessoas ficaram tipo... Foda-se, mano. Caralho. Este gajo está em 3.000, mano. Está dizendo que está em 3.022, mano. Olha o Cásio, mano. Do nada o Cásio Dark. Eu não me lembrava disto, mano. Eles estavam lá. O que, mano? Está ali o Cásio. Não, a seguir o Cásio. O Cásio já estava com a Safira na manga. O Cásio. Vou sacar de uma Safira. Vou sacar de uma Safira. Spawnaram aqui, mano. Spawnaram. Spawnaram, bro. E qualidade. 576p, mano. Batata. Cuidado, uma batata. Bacana. NPCs no público. Não sei se vos acontece, mas... O Cásio estava à procura de discórdias dos amigos ali. Às vezes. Ia soltar uns gemidozinhos e... Tipo... Não, tipo... Tipo assim. Que bela resposta. Foi ou não foi um bom momento de televisão? Isto não merece um aplauso? Foi incrível. Foi um momento de televisão histórico. Muito bom estar à procura das duasções. Estão a rirem-se. O que é isso, mano? Isto é a Maria Vaidosa, mano? Não é? É a Maria Vaidosa. Ela também foi lá. Ela também estava lá. Pois estava, mano. Ela também foi. É uma falda Sampaio. Já não estou com ela há muito tempo. Ando beijinho para ela. Não, não, não. Está. Está há muito tempo, meu. Há muito tempo. Obrigada. Olá. Eu a levantar. O que é que eu estou a fazer? Ai que esquece isso tudo. Eu já estou aquecido. Obrigada. Obrigada. Mano, o drip. Olha o drip do homem, mano. Foi o sapatinho bege, mano. Eu estou a sentir vergonha por mim próprio. Abre esta merda. Ok, Mafalda. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. Gira, Mafalda. Obrigada. Pode ser a vaidosa à vontade, porque tu és fira. Deixas, ainda bem. Mafalda, bem-vinda. Aqui é o 5 à meia-noite. Eu acho que já sei a resposta, mas eu tenho que perguntar qual é que é a pior parte de ser mulher com alguma visibilidade na internet. A pior parte é assim, em internet... Porque não há muitas mulheres com visibilidade na internet. O anteclássico. Este é o outfit clássico. É seguindo o anteclássico. Uma mulher. O que é que é a pior parte? Há algum lado mais negro... Mantenham em conta que isto é há 7 anos atrás. As piadas eram completamente diferentes. Não vamos cancelar ninguém, ok? Não vamos cancelar ninguém. Não, pode ser. Pode ser. 1.300 pessoas a olhar para 4 NPCs. Oh, mano. É igual haver tinta secar, mano. Vai haver uma stream em que eu vou fazer só haver tinta secar. Mas vou 10 horas a olhar para a parede. Só porque sim. Lari, obrigado pela ação! Estou muito acessivas. Eu sou muito maricas. Mudei muito. Eu tenho sempre medo que alguém venha até comigo na rua e me diga... Ai meu Deus! Sei lá. Um homem qualquer. Sei lá. Eu sou um bocadinho... A sério? A sério. Mas conheço. Mano, eu vou... Eu vou parar, mano. Eu não sei onde é que isto vai. Eu estou com medo, mano. Sei lá se não vai haver piadas tipo de... Sei lá, mano. De... Coisas estranhas, mano. Vamos, vamos, vamos...